E aí, men, terceiro dia, bora, para acelerar ou não? Não sei, tem muitas coisas, mas não está dando para acelerar mais, né? Bora, terceiro dia aqui do Transantes, hoje vai ser um dia mais suave, de preparação para amanhã, que amanhã vai ser pesado, 114, e hoje vai ser preparação com 47, 1.500 de subida. Vamos aí, né? Viu o que dá esse negócio muito louco aqui. Curtam aí, é nóis. Bora, 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 estamos em primeiro na classificação, e eu e esse monstro aqui, ó. Bora, men. 4, 3, 2, 1 e se foi, se foi, se foi. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É mais cabeça Do que corpo Nessa hora Cabeça e coração Controlar a mente Ansiedade Dosar um pouco a força Minhas pernas E as pernas deixam que vá Naturalmente Vamos aí Pega pouco Pega pouco não, né No quilômetro 37 Começa a descer Aí Mais 10 quilômetros descendo E acaba a etapa Lógica Não está Fazenda Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí